E agora o futebol. No Brasileirão, o Botafogo perdeu para o Grêmio em pleno Maracanã. Com o resultado, o time gaúcho se isolou no segundo lugar da tabela. E já o líder da segunda divisão, Palmeiras, foi surpreendido e perdeu para o ABC de Natal. Vamos aos gols. Pela Série B, o ABC de Natal saiu na frente do Palmeiras com este gol do atacante Gilmar. De cabeça, Allan Kardec empatou para o time paulista. Depois de mais um cruzamento, o zagueiro Wilson se antecipou ao goleiro e virou para o Palmeiras. 2 a 1. De pênalti, Rodrigo Silva empatou o jogo de novo, 2 a 2. No segundo tempo, Lino colocou o time Potiguar na frente depois da cobrança de falta. Final, ABC 3, Palmeiras 2. No Maracanã, o Grêmio venceu o Botafogo com um belo gol de Alex Telles. O jogo terminou 1 a 0 para os gaúchos, que seguem na perseguição ao líder cruzeiro.